As pessoas usam o limão e não sabem o que isso pode causar para sua saúde. O limão é uma fruta amplamente usada pela maioria das pessoas no mundo inteiro, mas o que realmente causa esse fruto na nossa saúde? O limão é uma fruta ácida que faz parte da casa da maioria das pessoas. Esse cítrico tem um sabor particular que combina muito bem com bebidas e refeições. Além disso, os múltiplos benefícios do limão o tornam os melhores aliados da nossa saúde. Portanto, hoje falaremos sobre o que o limão faz e que você talvez não conheça. Número 1 – Diurético O limão é um dos alimentos mais benéficos para a saúde. E pode ser usado para ajudar a tratar vários distúrbios pelo seu alto teor de vitaminas e minerais antioxidantes. É um alimento diurético e por isso ajuda a eliminar líquidos e substâncias tóxicas retidas no nosso corpo. Graças a esse benefício é altamente indicado para limpar o corpo internamente e prevenir muitas. Número 2 – Purificar o sangue Seus antioxidantes ajudam a limpar as artérias e a purificar o sangue. Isso facilita e muito a eliminação de resíduos e substâncias tóxicas presentes na corrente sanguínea. Prevenindo doenças relacionadas ao sistema circulatório e cardiovascular também ajuda a tratar doenças como cólera e também a malária. Número 3 – Baixa febre O consumo de água quente com limão é ideal para controlar a febre nos casos de gripe. Assim, esse remédio ajuda a aumentar as defesas e a reduzir a temperatura corporal. Por isso, aumenta a transpiração. 4 – Combate a pressão alta Aquelas pessoas que sofrem de pressão alta e que bebem água com limão com frequência, reduzem muito esse tipo de problema. Esse benefício é devido ao seu alto teor de potássio, que ajuda a combater a retenção de líquidos e, portanto, ajuda a reduzir a pressão. Em estudos científicos que garantem a capacidade dos limões e também da vitamina C serem excelentes para uma boa saúde cardiovascular. Número 5 – Infecções de garganta O limão é conhecido por suas propriedades antibióticas e antivirais. Por isso, pode nos ajudar a lidar com problemas de garganta. Nesse caso, pode ser considerado um poderoso aliado que pode ser usado e aplicado de diferentes maneiras. A primeira opção é preparar um chá quente de limão e saborear. A segunda opção é extrair o suco e gargarejar com ele. Esse remédio deve ser repetido várias vezes durante o dia para nos ajudar a combater a infecção de garganta. Número 6 – Problemas respiratórios Devido ao seu alto teor de vitamina C e de suas propriedades antibióticas e antivirais, o limão também é um dos melhores aliados da saúde respiratória. Essa fruta pode ajudar a limpar as vias aéreas e também a fortalecer o sistema imunológico. O que pode ser positivo para lidar com doenças como asma, bronquite e outros problemas respiratórios. Número 7 – Problemas estomacais O limão ajuda a regular o pH do corpo e graças a isso também ajuda a combater diferentes tipos estomacais. Por exemplo, ele é indicado em casos de inchaço, prisão de ventre, indigestão, parasita do estômago, náuseas e azias. Número 8 – Ajuda você a perder peso Um estudo comenta que o conteúdo de polifenóis do limão pode ajudar a perder peso. As pessoas que aderem aos hábitos saudáveis para perder peso devem incluir mais limões para fortalecer a sua dieta. Essa fruta ajuda a reduzir a gordura corporal, elimina substâncias tóxicas do corpo e também proporciona a sensação de plenitude. Nesse caso, recomenda-se beber água morna com o estômago vazio. E aí, o que você achou desse vídeo? Deixe nos comentários quais benefícios você mais gostou e quais deles você vai aplicar no seu dia a dia. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de compartilhar ele com seus amigos. É muito importante isso. Para que outras pessoas também saibam dos incríveis benefícios do limão e assim ter uma saúde muito melhor. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Um beijo e um abraço especial para todos vocês. Fiquem todos com Deus. Te espero no próximo vídeo. Uai, seu app de vídeos curtos.